Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, aqui é o crochê e artesanato, veio trazer um jogo de banheiro lindo, que eu produzi aqui pra minha pronta entrega. Todo dia eu pegava um pouquinho nesse jogo de banheiro, tá? Então, ele ficou muito lindo e eu quis trazer ele aqui pra vocês, pra vocês se inspirar na cor que eu fiz, porque é a primeira vez que eu faço essa cor, tá? Eu achei bem linda essa cor e eu fiz um jogo de banheiro de três peças, então, eu vim mostrar pra vocês, pra incentivar vocês, né, no modelinho, na cor, e também porque eu publiquei já pra venda. Então, pode ser que eu já venda, né, rápido ou não, aí eu já tô mostrando pra vocês, tá bom? Então, bora lá! É, mas antes eu vou te convidando pra se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações e deixar aquele like pra aqui, ó. Aí, deixa nos comentários o que você achou dessa combinação de cor. Também vou deixar o meu canal de passo a passo, que é o crochê passo a passo, e também agradecendo as membras do canal Lucivane Santos e Luciene Lima Crochê. Eu vou deixar na descrição pra vocês o canal delas, tá bom? Então, olha só, gente, eu vou primeiro pegar a balança. Pra tá pesando pra vocês, tá? Porque eu não pesei ainda, pra gente saber quanto que tá pesando aqui. Tá dando sombra, tá um dia chuvoso, né? Ó, vou zerar. Minha cachorrinha tá chorando que quer entrar aqui no quartinho. Olha só, 257 gramas, tá? Um tapetinho. Não, esse aqui é a tampa do vaso. É, essa é a tampa do vaso, 257 gramas, tampa do vaso. Esse aqui é um tapetinho, 267 gramas, co-econômico, né? Deixa eu ver o outro tapete. Eu fiz dois tapetes igual de pia. Ó, 272, esse já pesou mais. Agora, eu vou colocar os três juntos, pra gente ver. Gente, olha que econômico. 796 gramas. Olha só, nem 800 gramas eu gastei aqui no meu tapete. Jogo de banheiro de três peças. Eu vou tá medindo ele pra vocês, tá? Então, olha só. Deixa eu mostrar os tapetes da pia. Ah, eu gastei esse aqui, ó. Eu usei esse aqui, que é um caramelo. Era uma sobra boa que eu tinha, tá? É número 6, eu não tenho mais o papel. E esse aqui, gente, olha que lindo. Um quilo do rosa neon. Esse aqui é o barbante lima. Não sei onde eu botei o papel. Barbante lima que eu comprei na Shopee, tá bom? Ele é muito lindo, ele é muito macio pra trabalhar. Barbante lima. Número 6, rosa neon, tá? Comprei lá na Shopee. Então, eu fiz um modelinho Mari. Ai, meu Deus, quase derrubei minha balança. Eu fiz um modelo... Ele fica assim porque eu tava dobrado. Olha que lindo, gente. Fiz o modelo Mari. Olha que coisa mais linda. Minha mesa é pequenininha, vou mostrar. Olha só. É... Deixa eu medir pra vocês. Ficou perfeito. Amei fazendo essa cor. O último que eu vendi foi o rosa neon com cru. Agora, eu fiz com caramelo. Ele ficou com 62 centímetros. Eu até achei que ele ia ficar maior. Mas tá bom. Eu botei na frente da pia do meu banheiro. Ficou bem bonito. E ele ficou com 47,5. Quase 48, tá? Deixa eu ver o segundo aqui. Olha só que lindo, né, gente? Meu, gente. Esse modelo é muito lindo. E a cor dele ficou divina. Deixa eu ver. Acho que parece que esse ficou maior. A gente não trabalha com a tensão do ponto no mesmo dia. Ó, esse ficou 63,5, ó. 63,5. Já mudou aqui, ó. A tensão do ponto, né? E 48 de largura, ó. Já mudou. E aí, a tampa do vaso, ó. Tampa do vaso. Aí, ele fica assim porque tá a redinha atrás, né? Mas lá na tampa fica bem perfeito. A cachorrinha querendo entrar. É que ela faz barulho aqui, tá, gente? Eu deixei ali e fechei a porta. Não larga do meu pé, gente. 53 de comprimento. Eu tô crochetando, ela tá no meu pé. Eu tô crochetando, ela tá no meu pé. Aqui, 46 centímetros de largura, tá bom? Então, deixa eu abrir pra ela. Aí, aqui na redinha eu coloquei... Sui, sui, eu coloquei o caramelo, ó. Ficou bem bonita essa redinha, eu faço do meu jeito, tá? Eu coloco nove, oito, sete, até chegar o último, eu faço tudo com ponto alto, tá bom? E o picô. Pra tirar que ela tá deixando, não deve. E aí, eu coloco sempre uma pérola número oito aqui, ó. Tá vendo? Sempre uma pérola número oito. Aí, ficou assim, gente, olha. Aí, aqui, eu coloquei uma meia pérola número seis. Linda, né? Meia pérola número seis. Aí, gente, eu fui lá na cliente ontem, peguei meus crochê de volta. Aí, eu coloquei aqui na minha arara, ó. Os meus crochê, eu coloquei aqui na minha arara, ó. Aqui, eu pendurei o pano. Que eu pintei, ó. Né? Aí, aqui, ó. Tava tudo lá na cliente, ó. Aqui são os... Como é que fala? Descanso de panela, que eu tenho um vídeo online no meu canal novo. Canal novo, não, né? Canal que é o crochê passo a passo, ó. Tem esse tapete de vinte. Esse tapete. Esse tapete aqui. Ó o barulho que ela tá fazendo. Tá roendo o pé da mesa. Ó, esse tapete. Aqui tem um caminho de mesa. Eu quero fazer um na cor branca com vermelho ainda. Esse aqui, a cliente amou. Ela disse que mais pra frente ela vai querer ele, tá? Essa que vendeu pra mim. Esse aqui, ela quase vendeu. Ela só não conseguiu vender porque a cliente que ia pegar, o filho dela foi no hospital. Ela teve muitos gastos, né? Então, ela acabou não pegando. Mas ela quase vendeu esse aqui, ó. Quase ela vendeu o jogo de cozinha, tá? Aqui tem amarrador de cortina. E aqui tem uma bolsa, né? Ali daí eu trouxe... Aqui tá uma bagunça que eu tenho que arrumar. Aqui são as pulseiras que eu fiz lá pra cliente. Aí eu mexendo nas minhas coisas, eu achei acima de geladeira que eu vou embalar. Olha só, gente. Tem aqui no meu canal, tá? Nesse canal aqui, ó. Tem o passo a passo, olha. Que linda. Essa aqui eu fiz com... Euroroma, brilho. Olha que linda. Não, barroco com brilho. E aqui tem sapatinho, ó. Né? Sapatinho. Aqui tem um de tricô, ó. Aí aqui tá os conjuntinhos. Aí essa cliente, a minha revendedora, ela vai querer uma sandalinha mais pra frente. Eu mostrei as fotos das sandalinhas, ela vai querer uma no tom de vermelho. Eu vou deixar pronto já. Eu já até produzi sandalinha, porque já foi tudo. Olha só, aqui eu deixo os imãs de geladeira, pulseira. Ó, imãs de geladeira. E os kits pulseira que eu faço. Aqui é o da cliente, tá? Aí aqui, ó. O imã de geladeira de borboleta, que eu ensinei pra vocês. Ó. Aí assim tá ali em cima, ó. Tá? Eu até tenho que organizar, tá? Então, é isso, né, gente? Vamos produzir, vamos trabalhar. E eu ainda tenho 18 panos pra fazer, né? Eu tenho aqui, ó. Esses panos aqui, ó, pra tá fazendo ainda, né? Ó. Eu tenho 18 de Natal. Pra tá produzindo, que eu vou tá produzindo semana que vem. Eu dei uma pausa porque eu cansei, né? Fazer tanto pano, eu canso também. Ah, e por isso que eu terminei meu jogo de banheiro. Eu terminei ontem à noite. E tenho esse aqui, ó, normal. Vocês acreditam? Eu só tenho isso. Esse era da compra passada. Faz tempo que tá aqui. E esse aqui é da compra... A última compra que eu fiz. Só sobrou esses dois aqui. Vocês acreditam? Só sobrou esses dois panos aqui. De 24 que eu comprei. Eu comprei os de boneca de fruta. Foi tudo. E sobrou só esses dois aqui, da compra. Aí, eu vou tá produzindo também, deixando pronto também. Aí, com esse que eu já tinha. Aí, são três panos normais. Então, é... Semana que vem, gente. Eu vou ver se semana que vem eu consigo comprar. Eu vou tá comprando pano de prato de bonequinha. Que essa aqui tá vendendo pra mim. Falou que eles tão gostando de bonequinha. Se eu consigo comprar mais. A de fruta, né? Eu quero comprar de bichinhos. E quero comprar... De Natal ainda. Da Juaze de Paula. Que gostaram. Com brilho. E também ainda quero comprar de bonequinha. Que tem a boneca Stair. Eu não sei o nome das bonecas. Mas eu quero elas mista. Que vem... Porque tem uma cliente que comprou duas... Lilás. As últimas que eu tinha. Ela queria no tom de azul. Daí, eu vou ver se eu consigo comprar... Pra essa cliente, tá? Que ela falou que quando eu tivesse era pra mandar foto pra ela. Falei que ia demorar um pouco, né? Que eu comprei de Natal. Então, é isso, pessoal. Vou deixar a foto pra vocês. Aqui. Do jogo de banheiro. Que eu tirei ele na mesa lá de fora. Pra vocês verem como ficou lindo. E o valor. O valor eu vendei a 120 reais, tá? As três peças. Nesse modelo eu vendo a 120 reais as três peças, tá bom? E... Eu quero produzir mais uma agora. Com um peludinho, tá? Que peludinho, se eu faço, eu vendo bem rápido. Então, eu vou produzir agora com peludinho. E deixar na ponta inteira. Também quero produzir caminho de mesa pro Natal aí. Porque... Caminho de mesa é venda na certa também, né? Então, é isso, pessoal. Um bom final de semana pra vocês. Amanhã tem vídeo da hashtag Crochete Conquiste. Domingo às 14 horas. Não perca, tá bom? Então, tchau, tchau, pessoal. E um ótimo sábado pra vocês. Tchau, tchau. Até amanhã.